Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala JTV não para mais um Gameplay aqui do canal Projeto Gameplay e hoje eu vou trazer aqui para vocês Open Packs do FIFA 16, o Krasso não está aqui comigo aqui na mesma cal, mas a gente combinou de comprar uns FIFA Points e abrir para vocês aqui, trazendo o canal, beleza? Então vamos lá, loja né, beleza, lembrando que nesses pacotes podem vir a seleção da semana, essa daqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, é a do Agüero, Agüero é o Algueiro, aqui ele, rosinho, e está aqui no final de semana que tem uma promoção que pode vir o Ibra também herói, certo? O Ibra rosa, ou roxo, lilás, como queiram. Então vamos lá, né, vamos ver aqui, ver pacotes, então 2,200 de FIFA Points, vamos abrir para vocês, talvez dê uns 6 pacotes de 300 FIFA Points, vamos lá, atualizando o catálogo da loja, vamos lá, prata, ouro, está aqui ó, é pacote ouro prêmio Jumbo, bem, 24 itens, 20 ouro garantido, 7 raros, né, duas vezes maior que o pacote ouro normal, ouro prêmio normal, né, que esse aqui é o Jumbo, combinação de 24 itens, incluindo jogadores e consumidos pelos, pelo menos 20 ouro com 7 raros, vamos lá, expira em 4 horas, vamos lá, vamos lá, transição de FIFA Points, vamos lá na fé, vem Ibra, vem Ibra, tem certeza? Será? Assim não, assim não, assim não, ótimo, bora lá, bora lá Ibra, Vem Ibra, 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 vem aqui maestro, motor, luva, emblema da Udinese, uniforme Hanover, meu deus que lixo, hein, que lixo, hein, meu deus, tinha se ilumindo aqui um caçador, aí eu tinha ficado feliz, menos 3 mil conto, meu deus, que lixo, esse pacote aqui não deu pra nada, vamos lá pro próximo, vamos lá pro próximo, guardar todos os itens restantes no clube, depois eu vejo quem eu vou vender, mandando para o clube, beleza, vamos lá, vamos pro próximo, fé, que venha, Ibra, tô com muita fé hoje, vamos lá, Ibra, vem Ibra, vem Ibra, vem Ibra, cadabra, Ibra, 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 eita que lixo, hein, opa, bazanta, zagueiro lixo, é, não sei quanto é o preço dele, né, acho que não vale nada não, só jogador lixo, mais lixo, vamos lá, esse aqui pode ser, cara, esses pratos tem uns deles que vale muito coisa, depois eu vou dar uma olhada, terão, vamos ver, terna aqui do torino, bola legal, like essa bola aqui, hein, vamos lá, lanus, esse aqui, preparar físico, meu deus, fosse bem do contrato, é, talvez esse zagueiro vale alguma coisa, pelo hit dele, mas, não sei, vou até olhar aqui, estar no mercado de transferência, comparar a presa, é, vale não, que pena, hein, agora eu vou aqui, mandar tudo para o clube, LT, vamos voltar aqui, guardar todos os restantes no clube, beleza, vamos lá, para o seu clube, beleza, vamos lá, estou com fé ainda, né, ainda dá para abrir um bocado, e ainda mais quatro, vamos lá, vamos lá, Ibra, 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 Opa, Opa, Peter Kraut, olha aí o correio, ah, estava a fim de testar o correio mesmo, aqui o meu time, tem uns argentinos aí no ataque, é, foi ruim também, vamos lá, vixi, mas veio contrato gold, meu deus, P.E. para M.E., hum, é, correio vale alguma coisa, eu acho, não, vale, deixa eu ver, já no mercado de transferência, comparar preço, hum, é, foi dos piores não esse, esse pacote, mas, comparado aos outros foi bom, porque mesmo veio dois jogadores do seguro gold, vamos voltar aqui, guardar todos os restantes no clube, beleza, vamos para o próximo, agilizar aqui o processo, aqui vem, bora, 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 vem, 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 vem Agüero, agora é Agüero, agora é Agüero, agora é Agüero, vem, 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 vem Agüero, vem, vem, Agüero, v, vem, Agüero, 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 Opa, 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 Quero, Quero, que lixo, hein, falta esse cara aqui rodar, opa, mandei para ali, não, deixa, pois vai, não vale nada, não, Esse goleiro aqui, agora eu vou fazer certo Estar no mercado, comparar o preço Hum... É, nada Meu Deus, vem essas porcarias aqui Que lixo, hein M-A-E pra P-E M-C pra meia Esse interno aqui do Bezic, tá legal esse interno É, não deu nada Vamos pro próximo Guardar todos, deixa eu mandar ele Beleza, não dá pra não vender, né Vamos lá Ainda tem, ainda tem, ainda tem Vamos lá, mais um Vem Messi Ah, isso é o Messi, né Vem Messi, vem Messi, vem Messi Messi, vem Messi, vem Messi Vem Messi, vem Messi Vem Messi, vem Opa, dislike Adelaide, dislike Meu Deus do céu Que lixo Meu Deus do céu O pacote lixo Meu Deus, contrato Mas vem um, dois, três, quatro, cinco Ouro raro Contratos E vem um jogador Melhor comprar o de... De três, galera Dislike total Esses pacotes Ainda vem um cara aqui Esse símbolo aqui é estranho Vamos lá, vou guardar aqui Vamos lá Tenha fé Um pacote pode mudar esse jogo, hein Faltam dois Galera, vamos lá Agueiro Pronto, é isso aí É do agueiro Tá ele na capa Com o agueiro Com o agueiro Com o agueiro Vem, vem Noia Oh, que dira Opa Rapaz, quando apareceu Esse alemãozinho aí Se fosse o Noia Eu tava feliz demais Que dira Será que que dira Vale menos 20 mil Opa Acho que eu tive sorte Pelo menos 8 mil Beleza 8 mil Tá valendo Opa Animei Me animei Esse cara aqui Vou parar aqui O preço dele Hum É Ó, pronto Veio 3 ouro gold aqui Vamos ver aqui O preço desses caras Esse valeu apenas Então vamos É Tá pra Vamos ver se se prepara O físico aqui É de lascar Meia pra MC Potente É isso aqui Cara aqui Vamos ver aqui Ah, mas não Não, não tem esse barato Uniforme rosa Legal esse uniforme Posso até usar ele Vamos lá Que dira 10 mil Último E último que vem O Ibra Vamos lá Ibra Ainda tenho chance Vamos lá Ibra 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 Mestre também pode ser Cristiano Ronaldo Neuer Né Robin Ribeir Eita de Zeco Não B Govitch Meu Deus Opa Mas pelo menos Veio uns caras raros aqui Né É Ah Não deu Tchau que 0-4 Contratos Os carinha aqui Vamos ver O que acontece O goleiro aqui Do Chelsea O 10 mil Tá valendo Opa É Foi tão ruim não Pra ganhar um dinheirinho Com esses caras É isso aí É galera Não tenho mais nada Pra fazer aqui Acabou o meu cifo ponte Tem um 100 ali Com esses 100 Vamos ver aqui Se dá pra comprar um normal Guardar tudo Beleza Vamos gastar logo Né Pronto Dá pra comprar um normal Vou comprar um normal Se vier o O cara bom no normal É putaria Vamos lá Fechar a cota aqui Comprar um normal Bora lá Vem Messi Vem Messi Esse aqui tem menos chance Né galera Mas vamos lá Tem fé É Não veio não Nenhum raro Beleza Vem um contrato E aí Beredzuki Tzuki 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 Leandrinho Brasileiro Aí Like Vamos lá Contrato Ah Olha a cor Ah Olha a cor é bom Vai dar uma graninha É beleza É isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tomei triste aqui Porque não veio Não veio o nosso querido Ibra Nem o nosso querido Agüero Roso Nenhum informe Nenhum preto Mas É isso aí Espero que tenham gostado Dá aquele like Porque Se vocês tiverem gostado Desse vídeo A gente vai trazer mais E Não se esqueçam De se inscrever no canal Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui É isso aí Valeu Tomei 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 Tomei